Gostaria da Manhã Cragem de Mãe Bonação 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 Bom sê-vastê, como é? Fé mato de terbiado, bom dia! Como você está? Muito bem, eu sou um maluco fatiguo. Como você está aqui. Eu estou bem feliz como família. Como você está aqui? Não estou aqui, mas ela pode ser deixada. Você está trabalhando? Eu estou trabalhando, mas graças a Deus, para que a sua vida muito tranquila, para que seja morrida, para que seja morrida, para que seja morrida. Então Deus nos Graças. O que é a Jardim Ambel? Sim, o que é a Jardim Ambel! Você conhece? Você conhece, você é o meu conselho. Eu não quero dizer que eu sou o eterno. Porque se você escolheu como conselho, para fazer a benediction de Deus, eu o meu Deus. Você conhece, você pode me dizer que você conhece o meu trabalho pastor. Ok. Não é bom. Mas eu não vou fazer isso. Ok. Eu vou fazer isso aqui. Eu não vou fazer isso. Eu não sei se que eles estão fazendo o mesmo que os outros. Os professores são os profissionais. Os órgãos e a uma série de bores, eles estão sendo excatados. Então vocês são profissionais? Mas... Eu disse que eu acredito que eu não me menti, eu não sei se eu me lembro de vocês, mas eu também me lembro do conhecimento. Isso é bom para me dizer que eu não vou mentir para você. Como é isso? Bom, meu senhor Alcide, eu vou abordar o tema sobre o tema que eu falo. É bom dizer-se que, como um chrétien, eu digo para você que não te mentira. Você vai ler o mensagem, então eu tenho feito o mensagem, Então, nós vamos num antigo que a gente se tornando com a nature, porque ela continua desde o começo. Ela em Jesus, ela começou a usar a Maria de Amanhã, ela faz ver ver a Maria Fia, etc. E eu em amanhã, todo mundo que tem anualmente, de novo a Maria de Amanhã. E não tem um��, zanmi, se você sabe que a Maria de Amanhã, dizemos a Maria de Amanhã. E a Maria de Amanhã. Quando você entra em cima de tudo, você vai ver o mesmo que você vai ver. Você vai entender que você vai ter um comportamento que você vai ter e irritado. Você vai ter um conforto para sentir bem ou porque você vai ser humano. Mas você vai dizer que para você fazer reciprocidade, você vai pedir para você preferir. Porque você precisa de mal para o bem. Cada vez que você faz mal, não é que você faz mal. Mas você vai ter um bom e quem está em volta. Então, você vai ter um mal para triomfer. O mal que você faz lá, não é importante, mas você vai ter muito o que você faz lá. O mensagem está em problemas. E o pessoal está em igreja, em escola, em professores, em escola, em escola, em escola, em família... Você vai ter têjado um poisson de mundo e que elas não estão por nós. Mas no Acto, capítulo 5, a Bíblia conta uma história de Ananias e Xafira. Então, quando a primeira igreja começou, a igreja do primeiro século, e depois, após, você tem muita gente que se reuniu em tantos de paroles, você tem muita gente que se prende sozinha, etc. Você não tem muita gente, você não tem muita gente, porque Deus está sendo a predicação do Evangelho. Então, você tem muita gente, você tem muita gente para a assistência, para o mesmo, para o conto. E você tem muita gente que convidou, que você tem capaz de fazer isso. E você tem que decidir para o pôr-te-cóplas vindo. Você tem que decidir vender isso para o pôr-te-cóplas. Por exemplo, Ananias e Xafira, você tem que decidir vender o campo, o campo que você tem que vender para o pôr-te-cóplas vindo. E você tem que vender o pôr-te-cóplas vindo para o serviço à Igreja, e você tem que vender o shampoo para o Boboviar e Rubeira de domestância. Então, você tem que vender as pessoas vão por um Facebook. Então, Satan deve vender o shampoo para o podcasts, e olhar para o donar, ele tem que vender o kôr-te-có歡 Não pode vender como o mundo ou não. Você tem que vender o gelater e Xafira para o povo. Você tem que vender o Diyab Egypto para o puede-cóps. Você tem que vender e Bão Dialla. ele a levan empie a repote sa o Ananias alele pote koble a ale, ligeta vetir parla e p eske sato popsa ou manchan pote do a ba la? mi chan di oui esato koble sa, e menm kote Ananias tombe po' limouin parceke li bay menti. Eu prego Ananias e almeti koi, almeti nonti koi, nonti chan, nonti koi E eu vou elele madame ni Safira Pou konen, kote reskop la Parce que paka baye l'esprit de Dieu manti Ou paka baye manti avek l'Assemblee de Sen E le Safira veni Pou lieu que Safira baye verite ya Safira di wui Se pou kom sa, kob ou Ananias foi dire Pou kom sa nou vani Eben apotevien dil Meme kote Ananias pase ya Pase la tou Pasko baye l'esprit de Dieu manti E li tombe l'mon Don, sale a pêche Meme se la mòr Don, lo wap antri nan baye manti frè E mat O kap abin devenu yon agent du diabl E de ou baye premi manti ya Ou vin ba an douziyem L'apfoba O wap vin san sou konfortabla Nan baye manti ya Ya, wap kop a l'opaste Lo di de moun an baye manti Si yon titib Diab Sa tan Président ya la Le teman baye manti za Sa yi diab la min? Tou l'foa ur i to a iti kan mèm Oh, bon mèma yu ay to sou He 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 Bon Mè yu ay to sou Bakan 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 pa pa po je kisyon sa Nan, o di ke le président toujou baye manti Président pa toujou baye manti Pa to te sal di manti Não, não é só isso. Não é só isso. Então, sim, há uma verdade. Há uma verdade, há uma verdade. A gente está vindo, mas... Há uma vida, há quase três semanas em uma vez. Depois que a declaração disse que... que o presidente, o Partido, está sempre em seu poder. Então, isso está vindo. Nós estamos vindo porque nós tentamos dizer isso, mas nós não temos uma análise. Des ARDS , eles falaram assim, antes como se prepararam, então são 4 de Fighters Mas quem Unidos clAPE ou são mais um bomcem Ou assim seja na구나 , ou para cada parteta perda Ou para comer vocês veis , se não bastem, olham como 7 maravilhosos Seguindo para o presidente, o presidente, o pessoal, não ataca o servidor. Não ataca o Igreja. Não ataca o Igreja. Não ataca o Igreja. Não ataca o Igreja para dizer que se o pastor não é maria, não ataca o mundo em uma categoria de prision, não ataca o Igreja. Nós, mesmo, a Bíblia que nos guia, não é o presidente. A Bíblia manda para respeitar a lei. Ele vai dizer como o senhor ataca o Igreja. Ele vai dizer que o senhor terminou o Igreja. Ele vai. Ele vai dizer que não é o Igreja. A Cacinha, o Igreja, deve dizer o Igreja? Ele, deve dizer que o Igreja é necessário. Ele deve dizer que o Igreja é necessário para falar. O Igreja que ele vai dizer que é a necessário para falar. Porque ele não possui o Igreja. O Igreja é necessário, todo mundo que é chrétien, é a causa do Igreja. Então é importante. Eu estou muito feliz de fazer o Igreja. Eu estou gostando de fazer o Igreja. Eu quero dizer que o Igreja não é mentira. Eu posso trazer o Igreja. Amnê, amnê, jusqu'à ce que Convertir, por que o Bapê mentir, encore? Exactement, vraiment. Parce que la Bible Encourage nos chrétiens Pour que nous toujours, ben, la vérité Et, c'est de voir, nous, comme chrétiens Pour nous prier Par exemple, la Bapê mentir Opa, kapa, ta, avel, pas dit, ça, le dia C'est pas vrai, donc, a fait, on est Que Jésus, en même Autant que a prêché l'Evangile, autant que a prier Pou, l'e, en même, on va l'anviner changer Comportement, sans que, même, l'anviner Par an, compte, qui l'anviner changer Ou ap, vin ou enkel, vin devenu en l'autre moun Parce que la prier, gen, efficacité L'e, juste la prier Bon, j'attende, la délivre Donc, même moun, qui bon l'anviner Même moun, qui bon l'anviner, le président La république, la ministre, etc Prier pour, c'est de voir pour prier pour C'est de voir pour prier pour moun, qui N'anviner, c'est de voir pour prier pour Tout moun, en général, voisin, qui bon Kote, fang, moun, zan, moun, pour bon J'attende changer la vie, parce que Moun, ça a pas gagné de bon, que la Si, ce n'est pas le Seigneur qui l'an Donc, vraiment, prier pour frère Continue, c'est de voir pour prier Bon, j'attende changer la vie Par an, entre dans le dossier Par an, entre dans le dossier Par an, entre dans le dossier Ou, c'est petit Satan Et ou, déjà, tombe ou, glisse Droit pour aller dans le feu Par an, petit Satan Et bien, bon, si, on peut sourire, mais, ou, toujours, et, tes petits bon Dieu Pas quitte ça, le jour Chaque l'or, senti le table, nous, dis, Seigneur, bon, force, courage Seigneur, ton, pri, contrôl, l'esprit L'on commence, c'est pas, on menti, chantons, bel, ti, cantik D'adoration Ou, bon, ben, evi, quoi, chante Ou, konnyal, valin, fe blague Sou, chan, ap, chante, ya Donc, sa, vedou, comment se devye Par an, la, petit Ou, bon, se, consok, kwa, fe Eh bien, si, on, m'kontent, apas, M'kontent, m'dev, la M'kontent, m'dev, la M'kontent, pou, konser, ou, yon Mon, j'en, c'est toujours un plezier Ou, konne, bon, je, mette, nou, la, pou, sa Et, sa, fèm, plezier, deske, ou, vini Ou, toujou, vini, pou, abrisim, de, suje L'or, gen, poublem, yo L'or, gen, ba, e, kapta, avesso Ou, vini, pata, je, va Vini, sou, pata, je, va Vini, sou, pata, d'accord Vini, tout, tan Ou, pas, atend, ko, d'accord Ou, men, bon, je, ka, fè, che, men Nan, m'em, pol, fè, de, la Vali Donc, n'ap, kontinu, prier Fem, mat, e, c'est ton, plezier N'ap, toujou, prier, bon, je, Pou, nou, l'été, Dan, la, fidélité, dan, la, foi Que, bon, je, ben, mon ami Merci, parce que Vini, rata Vini, rata Vini, rata